Crenças que estão ligadas à nossa autoestima. A nossa autoestima, ela feda profundamente a nossa vida, em todos os campos, inclusive nos relacionamentos e também na questão da prosperidade. Então, eu nasci para sofrer. Eu tive uma aluna num curso, uma vez, num curso que eu ministrei em Brasília muitos anos atrás, e ela tinha essa crença de que ela nasceu para sofrer porque ela realmente teve uma infância muito sofrida. Ela teve que cuidar dos irmãos, não lembro mais exatamente porquê, se os pais morreram, não sei exatamente a razão, mas não lembro agora. Mas ela teve que cuidar dos irmãos e aí ela acabou abandonando a própria vida, não construiu uma carreira, não se casou, não se relacionou. Então, a Miri, quando a própria vida teve muito sofrimento ao longo da vida e foi construindo essa crença de que ela nasceu para sofrer. Então, se a pessoa nasceu para sofrer, como é que ela pode construir uma vida próspera? Como é que ela pode escolher uma profissão que ela ama? Como é que ela pode ter uma vida fluida? Tem uma crença dizendo que ela nasceu para sofrer e ela vai recriar essa realidade. Ela vai repetir escolhas, ações, comportamentos. Vai deixar de fazer coisas que vão gerar sofrimento para a vida dela. A vida é difícil. Eu sou incompetente. Tem gente que já ouviu muito isso. Talvez do pai, da mãe. Pais e mães que têm comportamentos tóxicos, de críticas chamadas de burra. Tive uma cliente uma vez que ela foi chamada de burra muitas vezes durante a infância. Então, ela tinha essa sensação de que ela era muito burra. Então, foi preciso um trabalho bem aprofundado de limpar esses traumas, dessas coisas que ela ouviu na infância, para ela se libertar dessa sensação de que eu sou burra, eu sou incompetente. E ela realmente não era uma pessoa de forma nenhuma que tivesse alguma dificuldade na inteligência intelectual. Uma pessoa extremamente inteligente. Muito capaz, mas que tinha essa crença profundamente enraizada. E que era incompetente, que era burra. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor de trabalhar com algo que eu amo. Eu não sou merecedor de ganhar X mil reais por mês. Eu não sou merecedor. Enfim, pontinhos. A crença do não merecimento, que tem muita ligação com a autoestima, que tem muita ligação com críticas, rejeição, abandono, coisas que você viveu no seu passado, comparações negativas que você sofreu, coisas tóxicas que você ouviu dos seus pais, dos adultos, dos professores, ao seu redor.